Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Brasil sai na frente e B3 começa a negociar o QDF11, primeiro ETF de DeFi do mundo. ETF de DeFi que começa a ser negociado na B3, será composto por Uniswap, Uni, Aave Decentralized Lending Pools, Aave, MakerDom, MKR, Compol, Comp, IAN.Finance, YFI, SushiSwap, Sushi, 0x, ZRX, Synthetix, SMX e Curve, CRV. A QR Asset Management, gestora da Holding QR Capital, lançou nesta terça-feira, 08, o primeiro ETF 100% investido em protocolos de finanças descentralizadas, DeFi, a ser listado na B3, tornando a Bolsa Brasileira a primeira do mundo a oferecer um produto de investimento deste tipo. O QDFI11 acompanha o Bloomberg Galaxy DeFi Index, oferecendo exposição aos principais protocolos de DeFi. O ETF compra os ativos diretamente no exterior e sem uso de estrutura offshore. Lançado em listagem direta com preço inicial de R$ 10, o fundo está disponível para o público geral e tem taxa de administração de 0,9% ao ano. O QDFI11 investe 100% em ativos de finanças descentralizadas, que são considerados o futuro da estrutura financeira mundial. O ETF se apresenta como uma alternativa regulada para investidores que gostariam de explorar outras partes do mercado de criptoativos e se expor a ativos mais inovadores e arrojados. A fim de proteger o risco de descolamento decorrente da exposição cambial, o QDFI11 poderá negociar posições compradas no mercado futuro de dólar, sempre observando-os. Limites previstos no regulamento do fundo Além disso, o ETF se baseia em um dos índices de referência mais maduros da categoria, o Bloomberg Galaxy DeFi Index, elaborado pela Bloomberg em parceria com a Galaxy Digital. O índice segue alguns critérios para determinar quais ativos serão incluídos ou não, como por exemplo, o ativo deve ser negociado e custodiado por instituições reguladas, deve ter ao menos três fontes de preço aprovadas pela digital A7 e RISAT, e precisa atender aos critérios de elegibilidade por três meses consecutivos antes de ser incluído no índice. ETF de DeFi Para Fernando Carvalho, CEO da QR Capital, o lançamento do fundo é um passo importante para a maturação do mercado de criptoativos. Ele sustenta que a aprovação de um novo produto que oferece exposição regulada e protegida a novos tipos de ativos do universo cripto é mais um recado ao mercado da economia tradicional. Os ETFs de Bitcoin e Ethereum foram apenas a entrada para um universo de investimentos muito mais rico e diverso. Agora é a vez do QDFI-11. Cada vez mais, os investidores passarão a ter acesso a produtos inovadores e disruptivos com o aval dos reguladores. Está em nosso DNA abrir portas entre o mercado tradicional e o novo mercado tecnológico de blockchain e o blockchain e o Web 3.0, disse. A QR Asset Management lançou em 2021 o QBTC-11 e o CAT-11, os primeiros ETFs monoativos de Bitcoin e Ethereum da América Latina, que, de acordo com dados da Economatica, foram os ETFs mais rentáveis de 2021, com ganhos de 75,65% e 64,76%, respectivamente. Além disso, mantém quatro fundos multimercado de investimento integral em criptoativos. A gestora acumula cerca de 100 mil cotistas e já chegou a mais de um bilhão de reais sob gestão. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!